Hoje o programa de aquisição de alimentos, o PAA, completa 10 anos. Nesse período, o governo federal já comprou mais de 3 milhões de toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Foram quase 200 mil famílias atendidas. Seu auxílio tem 53 anos e desde os 13 é agricultor. Ele e a esposa produzem vagem, tomate, pepino, frutas e verduras num assentamento rural em Planaltina, no Distrito Federal. Desde 2009, o agricultor participa do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, do governo federal, que compra os produtos diretamente dos agricultores familiares e entrega para instituições que atendem populações carentes, como restaurantes populares, creches e cozinhas comunitárias. A gente tem um lucro maior em cima disso, né? É um programa que se a gente tivesse condições de entregar constantemente ou um valor maior, pra gente era uma bênção, entendeu? Para o agricultor Oziel, que mora no mesmo assentamento, participar do programa ajudou a garantir a renda e diminuiu a dependência dos atravessadores, que levam os produtos para mercados e feiras. A adesão trouxe mais segurança para a produção. A gente produzia, ligar pra alguns atravessadores, pra eles virem aqui pra gente poder vender a nossa mercadoria. Se você colher, se não conseguir vender, perderia aqui. Então, com essa compra do PA, você já faz uma produção já preparada pra você entregar pro governo. Assim como o senhor Oziel, mais de 180 mil agricultores familiares participam do programa de aquisição de alimentos. No ano passado, foram investidos 923 milhões de reais e adquiridas mais de 450 mil toneladas de alimentos. A meta pra este ano é que mais 387 mil famílias sejam atendidas pelo programa. Nós estimamos que mais de 10 mil entidades hoje estão articuladas, ligadas, beneficiadas por um programa como este. Pra mim é um orgulho de meu produto estar chegando à mesa dessas pessoas que tanto precisam. A gente fica muito feliz de saber que a gente está produzindo pra ajudar alguém também. E nós também estamos vendendo um pouco melhor. Podem aderir ao programa agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e outros povos tradicionais. Os interessados devem procurar os escritórios das empresas de assistência técnica e rural ou os sindicatos de trabalhadores rurais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.